Essa pista tá tão animada! Será que devo trocar a playlist? Não, eu sei como animar ainda mais a festa! Desligando a música? Esperem um pouco! Um, dois, três! Está na hora de uma tempestade de doces! Isso é muito açúcar! Você não viu isso? Vocês vão ter que esconder os doces de agora em diante! Isso deve ser suficiente! Eu espero! Esse lugar é incrível! Senhoras, vocês as duas parecem bem! Aproveitem a noite! Obrigada! Hã? Acho que não, mocinha! E agora o melhor de todos os lanches! Salgadinho sabor queijo! Ai, delícia! Eu tenho que fazer isso mais seguido! Espero que o Kevin esteja aqui! Ei, parem! Comidas e bebidas são proibidas! Eu sempre descubro quem está mentindo! Isso é mesmo necessário? Regras são regras, né? O que você está escondendo nessa bolsa? Não é o que você pensa! Me dê isso! Balas? Não mesmo! Não no meu turno! Não! Ah, sim! Eu vou salvá-las! Estou indo pegar vocês! Ah, balas! Estou chegando! Não! Caiu na minha boca! Agora está bem! E agora vamos testar sua amiguinha! Até aqui tudo bem! Isso me deixa nervosa! Caramba! Um, dois, três, já! Isso é maravilhoso! Será que é ouro de verdade? É de chocolate, sem dúvida! Vou devorar essa coisinha linda! Começando pelo salto! Hum, é disso que estou falando! E isso é muito injusto! O que faço com isso agora? Mas é uma gracinha! Será que é do meu tamanho? Estou me sentindo a Cinderela em pessoa! Coube certinho! Aonde ela foi? Ela não é linda? Estou a caminho, princesa! Você perdeu seu sapato! Oh, eu? Calce ele em mim, príncipe encantado! Caiu como uma luva! Ela está bem? Ela só está matando saudades do chocolate! Não ligue para isso! Quem é que precisa de um príncipe quando se tem açúcar? Deixa para lá! Pronta para o que vem a seguir? Olha que fofo que é esse carinha! Ah, bom menino! Quem é o cachorrinho mais fofo? Eu imagino se eu também ganhei um! Oh! O meu é de verdade! Olha esse narizinho enrugado! Quanta sabedoria nesses olhos! Eu vou te amar para todos sempre! Sim, eu vou! Espere! Eu tenho a roupa perfeita para você! Um lindo vestido para uma linda garota! É isso aí! É a coisa mais fofa que você já viu? Ela é muito fofa! Não importa se de fazer uma foto nossa? Todo mundo diz X! Oh! Essas duas parecem uma combinação feita no céu! Você tem que postar isso, Tina! Elas ficaram incríveis! Obrigada! Meu cachorro de chocolate é tão sem graça! Eu queria um verdadeiro como o dela! Vamos ver se isso vai funcionar! Eu só tenho que desejar muito! Vamos lá! Você pode fazer isso, rapazinho! Você quer aquele osso, não é? Por favor, carinha, vá! Vá, eu disse! Vamos lá! Bem, valeu a pena tentar! Ele só precisa de uma ajudinha! Continue! Mais perto! Que bom menino você é! Tina, olhe! O meu tem um osso! Sim, com certeza! Pelo menos o meu não suja o chão! Ei, esse chocolate é muito bom! E eu nunca recuso um lanche! Tá na hora do segundo desafio! Sim! Marshmallows pequeninos! Que fofos! O quê? Qual é? Por que eu ganhei pimentas? Olha só! É ainda melhor do que óleos! Parecem até pequenas nuvens coloridas! Preciso de uma xícara inteira de chocolate pra isso! Tem que encher essa caneca! Que gostoso! Isso vai ser uma delícia! Muito bem, Mallows! Hora da ação! Partiu caneca de chocolate! É hora de beber algo gostoso! É o melhor de todos! Ela é tão sortuda! Mas eu não! Eu me pergunto o quanto são picantes! Acho que chegou a hora de descobrir! Talvez o chocolate me proteja? Provavelmente uma abundidinha já é suficiente! Oh não! Oh não! O chocolate não funcionou! É picante demais! Minha boca tá pegando fogo! O que eu posso fazer pra ajudar? É o chocolate! Minha caneca vai te salvar! Funcionou? Te salvei! Aposto que você não tá mais pensando na sua boca queimando! Eu tô coberta de chocolate! Vamos juntos? Santa batata! E chocolate? Dessa vez não vou trocar! Ei! E se eu sacudir um pouco? Vai em frente! Mas vou focar o meu! O molho seria incrível! Chocolate nunca é demais! Uh! Tão cremoso! Isso vai ser imbatível! Hum! Sim! Quase pronto! Tá tudo bem aí, Thomas! Se importa se eu me juntar à festa de chips? Batatas fritas clássicas são a minha praia! E o meu molho? Queijo apimentado! Acho que não tem problema fazer isso! Hum! É super cremoso! Muito delicioso! Como tá o seu, Thomas? Caramba! Ele só pensa em chocolate! Se eu quiser a atenção dele, vou ter que apimentar as coisas! Molhos apimentados combinam bem com chocolate, né? Só preciso de algumas gotas! Hora de um mergulho duplo! Tão bom! Tá calor aqui, hein? Oh! É minha boca! Hora de um mergulho duplo! Espera! Ele precisa de ajuda! Aguenta firme! O socorro tá vindo! Fica parado! Oh! Acho que conseguimos! Talvez tenha sido uma má ideia! Foi mal aí, cara! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí